Bom, meu Oscar Bravo Eco no solo 237, segue via Bravo, chama para a conta do solo 1219. Bravo, chama o solo 1219, Oscar Bravo Eco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . . . . . . . Tão em Manaus, o Papa Romeu, Tango, 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 Tango. Tango, 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 T Autorizado, o posicionamento chamará para o táxi, Moda Ness 5802. A palma de Bravoé, com o decolador 5.1, no controle 1.9.970. 1.1.970, Bravoé, com uma boa tarde. Boa!